Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise da Neogrid, causou um furor imenso, eu realmente fico impressionado, mas vamos lá. A operação é a empresa de SaaS, Software as a Service, e Data e Technology, então lida com informação, com tecnologia, focada em supply chain. Acho que vale a pena ver aqui embaixo o vídeo da IPO, onde eu entro justamente na operação de forma mais estrutural. O resultado, sim, foi muito tranquilo, alinhado com o proposto pela gestão, a reação foi descabida, completamente descabida, já vinha sendo descabida, mas ainda agora acho que fica claro no do Dilligence o porquê que eu falo o que eu falo, e aí a gente vai ver justamente daqui a pouco. Fora isso, sem muito a explorar, porque realmente não é uma coisa difícil de entender. O do Dilligence mostra uma operação positiva, sim, positiva. Receita líquida com crescimento de 14,7% year near, versus o meu espelho do ano passado. A receita anual recorrente, com crescimento de 20%, com aumento na representatividade versus a receita total. Então a gente tem ali o percentual, é maior da representatividade. Um pouco mais de abertura na sequência, só para dar um pouquinho de cor, para quem quiser dar o pause. E aí vem o desespero do mercado. O EBITDA tem uma queda de 61,3% versus o mesmo período do ano passado. A margem vai para 8% versus 23,8%, no mesmo período do ano passado. E a gente tem o lucro líquido caindo 59%, com a margem indo de 7,6% para 2,7%. E essa é a parte que eu não entendo. Entra-se aí no modo rato banhado a gasolina pegando fogo, sem qualquer avaliação do motivo para a queda. E aí tem inúmeras ocasiões nessa temporada de balança, onde a gente vê reações diversas, sem qualquer racional, para aquele tipo de tomada de decisão. Que digas de passagem, esses motivos estão explicados, a explicação está aí na tela para quem quiser ler. Então assim, não é como se a empresa tivesse escondido nada, está ali claro, óbvio, público e notório. E são facilmente vistos também pela DRE, onde fica clara a escolha da gestão. É evidente o abrupto aumento de gastos com pesquisa em desenvolvimento, mais do que natural, numa operação que depende disso e que tem foco no longo prazo. Que digas de passagem, se fossem mantidos, como nos níveis do terceiro trimestre de 2020, adicionariam ali 5,5 milhões ao EBITDA e lucro líquido, respectivamente. A decisão é completamente discricionária, com foco em longo prazo, então a empresa poderia não ter feito se não o quisesse. É uma escolha de investir em pesquisa em desenvolvimento para evoluir, focado no médio e longo prazo. Não é rocket science, não é como se isso aqui fosse complicado de entender. O segundo ponto é justamente os custos de M&A, de Merger and Acquisition, fusão e aquisição, que apesar de não serem discriminados ali abertamente, fazem parte do crescimento inorgânico da empresa. São pontuais e se diluem no tempo. Por quê? Porque é um custo que eu tenho agora justamente da implementação, da agregação dessas operações novas, é um custo que vem de uma raquetada só e aquilo ali é diluído com justamente o retorno da compra dessa operação à medida que o tempo passa. E sem os mesmos, a margem EBITDA voltaria a níveis acima dos 20%, como colocado na teleconferência pela gestão. Aí é uma questão de se você acredita ou não, mas daí é altos 500. Mesmo desconsiderando esses custos de M&A que claramente são fortes, apenas tirando o aumento do Pesquisa e Desenvolvimento, que lembrando, é discricionário, é uma escolha da operação de foco e investimento num crescimento mais forte no médio e longo prazo, a gente teria uma operação com EBITDA e lucro líquido, respectivamente, desculpa, com queda de 18% no EBITDA e 5% no lucro líquido. Vale lembrar, desconsiderando completamente o custo de M&A, e só retirando, só nem retirando, mas mantendo o P&D, o Pesquisa e Desenvolvimento, como no terceiro trimestre de 2020. Então, assim, eu não vejo racional nenhum para as quedas anteriores, e essa de hoje menos ainda. O andamento que é dado pela gestão faz parte da evolução da operação, eu não entendo essa galera que quer uma operação incipiente, com crescimento de longo prazo, e aí, assim, não consegue lidar com uma redução na lucratividade nesse momento de crescimento inicial. A gente viu o Netflix, ótimo exemplo, crescer violentamente por muito tempo, dando prejuízo todo o trimestre. Mais do que isso, recentemente a gente viu um mesmo efeito desses, do mercado lendo a coisa com base no numerozinho, onde a Ambipar, trimestres atrás, usou grande parte do resultado do trimestre para quitar um endividamento, que era mais custoso, e aí aquilo ali reduziu, por aumento da despesa financeira, reduziu o lucro no período. O mercado também foi a loucura e hoje estamos onde estamos com a Ambipar. Mais do que isso, a geração de caixa operacional continua positiva e forte, mesmo se eu desconsiderar completamente a redução na necessidade de capital de giro, aqueles 13 milhões, ele fica em 7 e alguma coisa. Então, ainda assim forte e ainda assim acima do mesmo período do ano passado. Sem mais delongas, zero preocupado. Como eu disse no post, no Stories, durante a teleconferência, a empresa falou de estar avaliando o buyback de ações, eu não vejo sentido no momento de investimento, o caixa deveria ser usado para fomentar a operação e não para ficar agradando acionista sem espinha dorsal. Não sabe beber bebe leite, não aguenta, não desce para o play, basicamente isso. M&A na tela desde o IPO. Então, os M&As e as operações foram compradas com um pouco mais de detalhe para quem quiser mais informação. A minha posição está aqui do lado, o preço do IPO. A operação é um no-brainer muito vinculada ali com o setor de cadeia de suprimento, um setor bem importante e agora ganhou, de fato, visibilidade durante o Covid. Está mais pelo apontado, então, na análise do IPO, onde eu discorro mais sobre isso. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, justamente esse ponto, que garante ali um longo prazo brilhante. Volto a reforçar, zero preocupado. Mas o resultado positivo, sim, o resultado positivo colabora e faz parte dessa ponte tranquila até esse longo prazo. A gente está ali justamente compondo, construindo uma operação que está indo em uma direção bem positiva. Não vejo o ativo saindo do portfólio tão cedo. É um investimento aqui que vai levar um tempo para, de fato, ganhar tamanho e até porque eles têm ali várias aquisições do Pipeline que ainda não foram viabilizadas, porque eles estão querendo escolher direito antes de sair tocando fogo em dinheiro. Se tivesse caixa, se eu tivesse caixa, teria jogado dinheiro com força aqui, tá? Com força, força. Então, você teria jogado caminhão e dinheiro aqui. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá. E vale lembrar que aprendi a pensar boa, superar com mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo. Hoje, amanhã, na verdade, a gente tem a live by Warren e, na sequência, meio-dia. Live by Warren às 10 da manhã de sábado e, na sequência, ao meio-dia, o Compom da Tese. Um grande abraço a todo mundo. Beijão. Até amanhã, galera. Valeu!